E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhobots, né? Então, já faz algumas semanas que eu não gravei, então vocês vão ver assim, comparado ao último vídeo, vai estar bem atualizado. Por exemplo, eu coloquei aqui os robôs da segunda leva pra MK2, então o Opel ele já tá no MK2, beleza? O Mender já tá no MK2, eu botei hoje, mas esqueci de gravar, tá? Então, todos os robôs da primeira leva tá no MK2, os da segunda leva também tá tudo no MK2, ok? Agora, o que que eu tô ocupando agora? Eu tô ocupando o Demeter, cadê o Demeter? Tô dando uma focada no Demeter e depois eu vou focar no Cruel Orot, né? Depois desses dois, aí eu não sei se o robô ou se eu começo a ocupar as armas, eu tô querendo realmente ocupar a arma do Crysis, né? Hoje eu também tive uma ocupada em um dos leves aqui desse canhão, mas cara, acho que se essa arma tiver no MK2, mano... Tem uma rajada de tiro mata qualquer robô leve, né? Então, eu tô querendo dar uma ocupada mesmo no Crysis. O que mais? Eu vou aproveitar também pra... né? Mudou, né? Tipo, acabou aquele tema do Ano Novo Chinês, tá? Então, eu vou aproveitar pra abrir aqui os presentinhos, tá? Então, vamos ver o que que eu tenho. Espero receber um robô novo. Aquele do... o Shokoshi, eu acho. Ó, eu vi que ele tem um robô novo, que é esse... o Shokoshi. Não, o Hikaru, não. O Shokoshi, isso. Então, outros aqui eu já tenho. Crysis, Off, né? E finalmente eles tiraram o Lynx, né? Né? E agora eu tenho esse... o Shokoshi. Então, cara, acho que esse robô vai ser... da hora. Então, vamos ver se teremos sorte, né? Não sei. Que copô, mano. Ganhamos mais componentes do Crysis. Cara, esse do Crysis, um já tá bom. Esse é do outro. Gosta. Cadê o Shokoshi, cara? Não sei. Ah, não, cara. Eu quero o Shokoshi. O Shokoshi, O Shokoshi. Ah, que bosta, cara. Tá de zoeira isso aqui. Ah, bosta. Tá. Cara, não veio nem um componentezinho do Shokoshi. Nem o Opium, cara. Pra mim, falta pouquinho pra pegar mais um Opium. Ah, que bosta, cara. Vamos ver se ele extravou alguma arma. Nossa, velho. Gostou até um pouco pra abrir o Opium. Ah, whatever. Arma. Cara, velho. Tá de Brinks. Ah, já é o Biscar. Whatever. Não ganhamos nada, tá? O que mais? Estamos com o dinheiro aqui sobrando. Eu tô ocupando aqui, né? Acho que é isso. Eu vou dar uma jogada com o meu time terciário. Ó. Vou dar a quarta divisão. Não sei. Vou dar uma jogada com o meu time terciário. Esse mapa, acho que dá pra jogar com o segundo da divisão. Nossa, esse corpore é muito desengonçado. Essa é a situação. Vamos lá! Vamos lá! O que mais, nem? Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Certo. 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 Ah, bosta. Certo. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é um dearlos? O que é isso? E aí 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 E aí